Inspira, respira, toma consciência do seu rosto, para caso você tiver de óculos, pode tirar, o chapéu pode tirar, procure estar em uma posição confortável, se você preferir estar sentado ou deitado, fique à vontade de estar em uma postura bem confortável e termicamente agradável. Inspira, respira, respira, toma consciência da ponta do seu nariz, na ponta do seu nariz, deixe que haja o som do homem. Toma consciência de todo o seu nariz, na ponta do seu nariz, em toda a região do seu nariz. Consciência da região onde o seu nariz encontra, na região próxima aos seus olhos, a raiz do nariz. Uma consciência dessa região. E nessa região, deixe que o som... Seja presente na base do seu nariz. Na região próxima às sobrancelhas, para dentro do seu nariz. Com consciência do seu nariz, da ponta do nariz, até a base do crânio. Desde que essa consciência comece a se expandir um pouco mais. Na região das suas sobrancelhas. A região das suas sobrancelhas. O centro das suas sobrancelhas, esteja sua consciência pousada ali. se eventualmente você precisar você já, você é. No meio das sobrancelhas deixe que o mantra leve. Hum. Hum. Hum, consciência, a região. Ao redor das suas sobrancelhas. Fazendo com que você tenha mais consciência nessa região abaixo das sobrancelhas e os olhos. Hum. 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 Consciência da ponta do nariz, da base do nariz, e das sobrancelhas. Hum. 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 Deixe que a sua consciência se expanda um pouco mais. Hum. Hum. Se direcione na região das suas têmporas no final das sobrancelhas naquele claraquinho na região das suas têmporas 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 um pouco mais de consciência na região das suas têmporas um dia 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 um Hыв um dia O silêncio da ponta do nariz, a base do nariz, o centro da sombra seca, o destempo, o espaço entre o nariz, a base do pescoço, a parte de trás do pescoço. O silêncio da ponta do nariz, a base do pescoço. Consciência um pouco mais acima, na base do crânio, na parte de trás da cabeça, onde a gente tem dois ossinhos ali no final do osso da cabeça. Onde começa a nuca. Hummm. 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 Um pouco mais de consciência, na base do crânio. Hummm. 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 Esteja recolhido dentro da consciência divina. Uma manta de consciência divina sobre todo o seu corpo. Sobre toda a sua mente. Amor. 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 O que é isso?